Olha o FNM, velho! Tá louco! Descer tudo isso não te ajuda, né? Aquilo não é FNM não, velho! O motor daquele bicho não é FNM não! Ô cargueiro de grão azul aí! Não é FNM não, nem aqui na China, velho! E a P cargueira aí! Calone azul! Aelu de azul, sec clinic honors! Agora vai прямо pra ver qual awave do lado certo então! Diz. Abra. Não parece se você não Democratnormo nuvem ela, por favor, Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pitanga, pitanguinha, vamos todos pitangar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.